Também tá top demais, beleza? Então bora gastar mil fapoints e vamos ver o que conseguimos nessa parte do beta Temos certeza que vai ter aquela abertura interessante aqui do open pack, hein rapaziada? Vamos torcer pra ser italiano, mano, italiano, rapaziada, vamos lá, e? Italiano, zagueiro, 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 vamos lá, Maldini, Maldini E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cotique e rapaziada, mano, no vídeo de hoje A EA acabou de lançar um packzinho na loja insano, mano Lançou aí pra nós um packzinho de Icones, meu parceiro E hoje vamos tá abrindo esses packzinhos pra ver se tiramos alguma coisa de interessante Entre eles, tem várias lendas Então, só bora pro open pack Mas rapaziada, bora abrir esse pack de mil fapoints que apareceu aqui no FIFA Mobile Beta, mano Temos aqui nesse pack o Maldini, com um impulso que eu preciso muito, né cara? Nossa, esse Maldini seria perfeito pro time, né? Uma ótima carta Temos o Baresi, que também seria uma boa opção, porém não tem o mesmo impulso Isso se complica um pouco Temos o Carlos Alberto, que das opções é a pior, tá ligado? Temos também o Puyol, que no caso já tem o Puyol do meu time, não serviria muito E temos o Canavarro, rapaziada Na minha opinião, eu só queria o Maldini que tem aqui Mas se eu tirar o Baresi ou o Canavarro, também tá top demais, beleza? Então bora gastar mil fapoints e vamos ver o que conseguimos nessa parte do Beta Temos certeza que vai ter aquela abertura interessante aqui do open pack, hein rapaziada? Vamos torcer pra ser italiano, mano Italiano, rapaziada Vamos lá, e? Italiano, zagueiro, zagueiro Zagueiro, vamos lá, Maldini Maldini, manda, 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 manda Nossa Senhora, cara Maldini, velho Eu não creio, mano Era a carta que eu queria, velho Nossa, rapaziada Coisa boa demais, mano Eu não tô acreditando, velho O jeito, rapaziada, tá compensando muito você guardar os seus fifapoints Eu acho que a partir de agora eu não vou gastar mais fifapoints, velho Consegui a cartinha do Maldini, mano Eu não tô acreditando, cara Meu Deus do céu É claro que ele vai vir no lugar desse jogador aqui, velho Olha isso, cara Paolo Maldini, mano Que coisa linda, velho É uma coisa simplesmente espetacular, rapaziada Ainda vou pujar 9.5, mano Meu Deus do céu, velho Que coisa linda, mano Coisa linda mesmo Vamos aqui em jogadores, né Que eu tenho que passar aquelas meio que class Não sei muito como que fala essa parte aqui Eu tenho que ir na parte de treinar, né, rapaziada Que aí lá tem a opção de eu conseguir transferir o nível Vou passar pro Maldini, né Maldini já vai pra aquele overall interessantíssimo Por apenas 40 fifapoints Estamos lançando o Maldini pro 9.3, cara Nossa, o time tá ficando uma coisa linda, velho Coisa linda mesmo Mano, eu não acreditava que ia vir um Maldini desse, velho Agora temos na zaga aí Ful físico, velho Com Alaba, Puyol e Maldini E com físico ainda temos aquele casemito ali Coisa linda demais, mano Olha isso Temos 4 impulso físico 2 passe curto E o resto eu tenho um aqui só, né, rapaziada Tem que formular isso aí depois Mas, mano Que coisa linda que tá essa zaga, velho Meu Deus do céu Se dera, rapaziada, já começasse com esse time no beta, hein, mano Tá muito lindo Então, eu não poderia finalizar esse vídeo Sem testar esse time em pelo menos Uma ou duas partidas Vamos testar primeiro o duelos de ataque E depois vamos ver como que vai sair No um contra um Beleza, rapaziada Começando a partida de duelos de ataque aqui Espero que não trave Como eu estou no celularzinho aqui Que eu quase nem uso, né Então, talvez pode dar umas travadas Mas, espero que vocês releva aí Até porque Espero que não vai ser muita coisa também, não E o nosso time tá simplesmente insano, velho Temos as melhores chances Contra o nosso adversário Se não travar Eu acho que dá bom Mas como tá gravando, rapaziada Acho que talvez pode travar um pouco, né Mas vamos ver aqui Como que vai sair aqui no duelos de ataque Que eu vi no contra um Trava bastante Vamos ver, ó Lewandowski Mano, esse Lewandowski é absurdo, rapaziada Meu Deus do céu, velho Ó, Del Piero Tá travando um pouquinho Mas tá bom ainda, ó Conseguimos garantir o segundo gol Tranquilão Tá indo bem lento aqui Pra trocar de tela logo Mas vamos lá, ó Tocou aqui Del Piero Del Piero Vou tentar daqui mesmo Experimentou Hum Coisa linda, cara Coisa linda mesmo Ó Tocou aqui pra ele Viu ali no meio Hum Tinha que ter chutado Seu chuta da Liga O Lewandowski Era gol garantido, rapaziada Vamos ver Del Piero Curvinha Não erra Garantimos ali O nosso outro gol E um negócio interessante, rapaziada É que nesse duelo de ataque agora Você não precisa muito Depender de Ger não, tá Tipo, o Ger não é mais uma vantagem No duelo de ataque Praticamente Vocês podem ver O cara tem over menor que eu E tá metendo uma goleada Em mim aí, meu parceiro Tem nem como O meu tá dando umas travadinhas aqui Mas é normal do celular, né É um celular um pouco de linha Atrasado Até porque eu não tive coragem De abaixar esse jogo No meu outro celular Que eu gravo o vídeo pra vocês Beleza Mas vamos lá, rapaziada 7x7 Ainda dá pra ganhar esse jogo aqui Vamos com o nosso Meia esquerda 8x8 O cara tá jogando muito bem Se pá, ele tem o Neymar também, né Então o Neymar é uma ótima cartinha Vamos lá Lewandowski Hum Não podia ter perdido essa Agora tem que fazer o do empate Pelo menos Fez o do empate Nossa senhora Fizemos pelo menos O do empate, rapaziada Empatamos com o cara aqui Fala que eu tive 4 ótimas chances Porém é bem embaçado De ficar fazendo gol aqui Meu parceiro Bora pôr um contra um Pra ver se trava Vão отс Fourth fiance 80star chatter 2024 Existe 4 20 20 20 20 20 20 20 19 20 22 22